O Titanic foi em sua época o maior navio de cruzeiro já construído. Era considerado insubmersível e continua sendo o maior desastre da história da navegação. O navio da empresa White Star Line, de 46.328 toneladas e 269 metros de comprimento, deixou o porto de Southampton em 10 de abril de 1912 para uma viagem inaugural até Nova York. Após quatro dias de viagem, em 14 de abril, às 23h35, quando cruzava as águas calmas do Atlântico Norte, a 1.600 quilômetros do destino, a tragédia aconteceu. Atingiu um iceberg de cerca de 30 metros de altura, afundando parte dos compartimentos que garantiam que ele não afundasse, e afundou em 2 horas e 45 minutos. As caldeiras explodiram minutos antes, a proa afundou primeiro e a popa subiu antes de ser engolida pelas profundezas geladas. Estavam a bordo 1.300 passageiros e 900 tripulantes, 2.200 pessoas no total. 1.500 morreram, incluindo um terço dos tripulantes de Southampton. Tinha apenas 20 botes salvavidas, com capacidade para 1.178 pessoas. Poderia acomodar 32 botes, mas foi decidido que os barcos extras deixariam o convéio superior lotado demais para os passageiros da primeira classe. Muitos navios ouviram o SOS enviado pelo Titanic. O Olympic recebeu, mas foi o Carpaccia, que estava mais perto, que seguiu a todo vapor para o resgate, mas chegou atrasado. Só pôde resgatar alguns sobreviventes em botes salvavidas e levá-los para Nova York. Muitos navios ouviram.